Vamos lá para o relato de hoje, que, para variar, é um relato longo de Maledite, que é este daqui. A pior Maledite de todas. Será? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, e o relato que lhe envio é para mim muito mais do que um simples relato. Faz parte de um processo de libertação psicológica. Todos os nomes já estão trocados, os acontecimentos foram bem resumidos, já que a história toda acontece durante 25 anos. É difícil resumir 25 anos de história, né? Bom, Fulano sabia da má fama da Maledite. Eles moravam no mesmo bairro de uma cidade do interior. Mesmo assim, a fama ruim não impediu que Fulano se envolvesse com Maledite. Segundo ele, seriam apenas umas saídinhas e nada mais. Contudo, as saídinhas resultaram em uma gravidez, indesejada. Assim que a família da Maledite soube da gravidez, a expulsaram de casa. Ela saiu de casa em um dia qualquer do mês de dezembro, levando consigo apenas suas roupas e um filho na barriga. A família do Fulano abrigou a Maledite. A mãe do Fulano, a dona Linda, era uma senhora muito calma e amorosa. Era uma senhora muito calma e amorosa. Chamou o Fulano para uma conversa e falou o seguinte. Não quero para essa moça o que poderia acontecer com a minha filha. Já que engravidou, case. Os irmãos de Fulano, já casados e morando em suas casas com uma família estabilizada, perceberam a tristeza do Fulano. Ele não amava Maledite. Mas, seguindo os conselhos da mãe, Fulano resolveu casar-se com ela. As fotos tiradas no dia do casamento não negam a tristeza de Fulano, que em sua pequena festa de casamento embebedou-se. O pai de Fulano já era falecido. Como herança do pai, Fulano possuía um terreno em frente à casa de sua mãe. Então, começariam a construir a casa onde morariam. Ali, Fulano, Maledite e o bebê. Enquanto isso, morariam na casa da mãe de Fulano. Não tardou muito para as brigas começarem. Maledite odiava todo mundo. Odiava os cunhados, a cunhada, os vizinhos. Mas, principalmente, odiava a dona linda. Justo a pessoa que a acolheu. Odiava a dona linda. Fulano e Maledite brigavam diariamente também. E foi nesse contexto que eu nasci. Obviamente que eu não me lembro dos meus primeiros anos de vida. Tudo que sei, até os meus quatro anos de vida, foram contados a mim pelo meu pai, minha avó linda e meus parentes paternos. A partir dos meus quatro anos, são lembranças minhas. E antes que alguém diga que é impossível me lembrar de coisas que aconteceram quando eu era tão pequena, eu só tenho a dizer que alguns fatos nos marcam tão profundamente que são impossíveis de serem esquecidos. Espero que não vire proibidão, né? Ai, ai. Não, a gente consegue lembrar. Eu lembro. Não foram nem tão marcantes. São, basicamente, coisas bobas até. Mas eu me lembro de flashes de coisa quando eu tinha um a dois anos de idade. Bom, voltando aqui. Minha mãe, entre aspas, maledite, me agredia diariamente. Não vou relatar todas as agressões aqui porque o relato ficaria enorme e iria pra proibidão. Cadê? Mas, a fim de elucidar como foi minha infância e em respeito a mim mesma, alguns fatos precisam ser contados. Era um final de tarde. Eu, com os meus quatro anos de idade, desenhava ou rabiscava desenhos sentada junto à mesa da cozinha. Meu pai fulano ainda não havia chegado do trabalho e maledite conversava com uma amiga dela. Com a destreza de uma criança de quatro anos segurando uma caneta, eu deslizei a folha de papel em que desenhava e fiz um pequeno risco na mesa da cozinha. Maledite viu, mas não falou nada. Eu guardei os meus materiais de desenho e fui até a casa da minha avó, que era na frente da nossa casa. Aos finais de tarde, geralmente os meus tios iam visitar a minha avó e eu corria pra lá, já que vinham também os meus primos, quase todos da mesma idade que eu. Assim que a amiga da Maledite foi embora, ela foi na casa da minha avó, me pegou e me levou arrastada pra casa. Quando chegamos, é... É, bom. Ela me agrediu... Gente do céu. E durante a agressão, ela falava coisas absurdas. Aliás, sempre que ela me batia, ela me chamava de palavrões. E muitas outras palavras de baixo calão. Eu não vou falar aqui, porque já tenho vontade de agredir alguém e a mãe dela aqui, essa Maledite já... Ai, gente, se vocês suspeitarem de alguém, algum vizinho, alguma coisa, observar a criança e suspeitar de alguma coisa desse tipo de agressão, denuncie, peça pra alguém ver, sei lá, faça alguma coisa, porque... Olha... Bom, durante essas surras, eu percebia no rosto da Maledite uma expressão estranha, que mais tarde descobri ser expressão de satisfação. Após as longas surras, Maledite sempre me alertava. Se o teu pai descobrir amanhã... Se o teu pai descobrir amanhã vai ser pior. Ah, não podia contar, né? E eu tinha medo, não contava. Porém, algumas vezes, o meu pai via em mim os hematomas ou as marcas de dentes deixadas pela Maledite e, nessas ocasiões, os meus pais brigavam muito. Eu chorava, me sentia culpada, afinal, na minha cabeça de criança, a culpa era minha, dos meus pais brigarem tanto. Assim, seguia minha infeliz infância. Sempre machucada, sempre com medo e sem absolutamente nenhum afeto da minha mãe. Com os meus seis anos, comecei a estudar. Pra mim, era maravilhoso. Eu frequentava a escola no turno da tarde e eu jamais faltava. Afinal, eram algumas horas normais, né? Da vida. Eu brincava, aprendia e não apanhava. As horas sozinhas com a Maledite eram um terror. Por vezes, eu implorava ao meu pai que me deixasse posar na casa da avó linda. Assim, eu ficaria a manhã toda com a avó e de tarde iria pra escola. Nesse mesmo ano, a Maledite descobriu que estava grávida. Lembro-me da Maledite chegando em casa e anunciando ao meu pai que teria um outro filho. Pude ver no rosto do meu pai a decepção. Ressalto que meu pai sempre amou a mim e a minha irmã. Hoje, sei que a expressão de decepção foi por saber que a Maledite não havia nascido pra ser minha mãe. Entendeu? É a mulher... Eu, na época, não sabia muito bem o que pensar. Hoje em dia, eu agradeço a única coisa boa que a Maledite me deu. A minha irmã. Durante toda a gravidez, Maledite não perdia uma oportunidade de falar a todos, incluindo a mim, que agora sim ela teria um filho. Que aquele ela havia planejado. De fato, aparentemente, a Maledite parecia feliz com a criança que ia nascer. Lei do engano. Durante minha infância, eu vi a minha mãe fazendo umas coisas estranhas, que na época eu não entendia muito bem. Lembro-me de vê-la enterrando no nosso quintal uma galinha. Achei estranho, já que não tínhamos nem galinhas. Certo dia, achei também uma garrafa com uma foto do meu pai e da minha avó mergulhados em um líquido estranho e fedorento. E mais algumas coisas que eu não lembro mais. Somente mais tarde, descobrimos que a Maledite era adepta de feitiçarias. Quando eu tinha sete anos, a minha irmã, que aqui vou chamar de Camila, nasceu. Logo, descobri que o mesmo tratamento que Maledite destinava a mim seria dado a Camila. Minha irmã, desde novinha, era vítima da Maledite também. Certo dia, aconteceu a coisa que mais me magoa até hoje. Deixa eu ver se eu vou falar isso aqui ou não. É, seria pra proibidão essa parte aqui, né? Enfim, ela fez uma coisa absurda que... Bom, eu não conseguia chorar. Eu está... Ela trancou a porta, não sei o que lá, e eu não conseguia chorar. Eu estava com muito medo. Maledite me olhava com uma cara de fúria. Quando a Maledite abaixou um... Enfim, eu me tranquei no... Fugi dela, me tranquei no quarto e... E pulei a janela pra fugir da Maledite. Ela abriu a porta que havia trancado e foi atrás de mim. Mas nesses poucos instantes, eu já estava no meio da rua e a minha irmã, que andava com a velocidade de uma criança de dois anos, foi pra fora da casa. Não dava pra contar esses detalhes. Eu vim ver o que é. Eu já vi. Nossa. Qualquer coisa eu bloqueei ele e compra a minha irmã. Não, agora eu vou continuar. Peraí. Enfim, eu parada no... Ela acabou investindo contra a minha irmã. E eu parada no meio da rua chorava de medo e de não conseguir ajudar a minha irmã. Bom, nossa vida era um inferno. Todos os dias. Sem exceção. Os vizinhos escutavam... Olha lá o que eu estou falando. Os vizinhos escutavam os nossos gritos. Mas nunca... ninguém fez nada. Com o passar do tempo, eu tinha uma meta de vida. Eu estudaria muito, teria condições de me manter e cuidar da Camila, minha irmã. Eu sairia de casa e nunca mais veria a Maledite. De fato, eu me dedicava muito aos meus estudos. Eu via ali uma forma de fugir de tudo aquilo. Minha avó linda mudou-se, foi morar em um outro bairro, deixando a minha e a Camila ainda mais desamparadas. Com 16 anos, eu fiz algo de que... Fiz algo que não me orgulho, mas também não me arrependo. Deixa eu ver aqui o que que é. Estávamos novamente, somente as três em casa, eu, minha irmã e a Maledite. Maledite estava falando as costumeiras ofensas a Camila e eu. Eu já sabia e eu as costumeiras ofensas a mim e a Camila. Eu já sabia que com as ofensas vinham as agressões e vice-versa e foi então que a... Enfim, começou a agredir minha irmã. E num misto de raiva e desespero, eu investi sobre a Maledite. Naquele dia, eu tentei proteger a minha irmã. Ela largou a Camila e urrava ofensas para mim. Assim que acabou aquela cena, peguei minha irmã e saímos de casa. Fomos para a casa da minha avó, onde ficamos por três dias. No terceiro dia que estávamos na casa da nossa avó, meu pai foi nos buscar, dizendo que ele e a Maledite haviam conversado e que ela queria falar conosco. Fomos para a nossa casa e chegando lá, a Maledite chorou, pediu desculpas e prometeu nunca mais fazer isso, nem comigo nem com a minha irmã. Eu já não conseguia mais perdoar. Contudo, agora eu sabia que eu conseguiria me defender. Afinal, eu já havia feito isso uma vez? Simplesmente, respondia a Maledite o seguinte, se você nos agredir, você vai ser agredida também. Maledite nunca mais agrediu fisicamente, nem a mim nem a minha irmã. Sim, fisicamente, porque as agressões verbais ficaram ainda piores. Frases horríveis que ela dizia contra nós eram ditas de forma corriqueira. Os anos foram passando e eu cumpri a minha meta. Eu me formei na faculdade, eu arrumei um emprego que me pagaria o suficiente para eu não depender de ninguém. Estava tudo planejado. Chamei minha irmã, que já estava ingressando na faculdade também, e combinamos que iríamos morar juntas. Visitamos alguns apartamentos que tínhamos nos interessado, falei com um homem que transportaria os nossos quartos para o nosso novo endereço, e durante o final de semana falaríamos com nosso pai fulano e avisaríamos que iríamos embora. Caso ele quisesse morar conosco, seria muito bem-vindo, que a Maledite jamais pisaria no nosso apartamento e que as despesas com a faculdade da Camila seriam por conta dele. Afinal, eu bancaria todas as outras despesas da Camila. Ele bancaria a faculdade. Entretanto, na manhã de sábado aconteceria algo que mudaria os nossos planos. O meu pai e a Maledite saíram. tinham coisas a fazer no centro da cidade. Camila estava na faculdade e eu estava sozinha em casa. Eu estava satisfeita, poderia dormir até mais tarde. Coisa rara, já que eu geralmente trabalhava aos sábados. Logo que todos saíram de casa, um celular que não era o meu começou a tocar. De início, eu não dei atenção, mas o celular tocava insistentemente. Levantei e percebi que era o celular da Maledite. Estranhei muito, a Maledite jamais deixava o celular. Ela nunca deixava ninguém tocar no celular dela. Eu não atendi a ligação, mas abri um aplicativo de conversas do celular da Maledite. E as coisas que eu li. Eu não sei explicar meu sentimento naquele momento. Eram muitas conversas e com pessoas que eu não conhecia. conversa número 1. Os trabalhos, Maledite. Não, sobre os trabalhos. A conversa número 1 acho que era sobre os trabalhos. Maledite conversava com um homem e perguntava se os trabalhos dariam um rápido resultado. Logo abaixo havia fotos de animais mortos, velas e outros itens. E fotos minhas e da minha irmã. conversa número 2. O amante. Ali havia frases, fotos e descrições dignas de um filme adulto. Maledite tinha um amante. Sabe-se lá há quanto tempo. Conversa número 3. O plano. Nessa conversa Maledite falava com uma mulher e pedia remédios para o meu pai. E em seguida a revelação dos planos da Maledite. Dizia ela o fulano tem que morrer. As duas ou seja minha irmã e eu vão embora aí eu fico com a casa com os carros e tudo para mim e com o meu amante. Estava tudo ali escrito com foto. Rapidamente peguei meu celular tirei foto da tela do celular da Maledite ao todo foram mais de 30 fotos. Eu tremia de raiva. Eu não sabia como contar isso para o meu pai e para minha irmã contar tudo aquilo. esperei até a noite pois Maledite dizia que ia na igreja mas através das conversas do aplicativo eu já sabia que ela iria passar a noite com o amante dela. Assim que Maledite saiu eu mostrei para o meu pai e para minha irmã todas as fotos e concluí dizendo que eu ia embora e levaria a Camila. Meu pai nos olhou e disse se vocês forem eu vou junto. Pois é! Olha não falamos nada com a Maledite no domingo combinamos meu pai Camila e eu de procurarmos um advogado levaríamos as fotos e pediríamos orientação sobre o que poderia ser feito. imediatamente o advogado nos falou que com base nas fotos e nas conversas era um caso de tentativa de homicídio. Ninguém pode dar remédios a outra pessoa sem autorização ou prescrição médica. Naquele mesmo dia Maledite foi afastada da casa com ordem para manter distância do meu pai. Fulano e Maledite estão divorciados descobrimos que o remédio era dado ao meu pai no café minha irmã e eu nunca tomávamos café. Após ser afastada de casa ela já estava dando remédio após ser afastada de casa podendo entrar somente acompanhada da polícia para pegar os seus pertences Maledite me ligou inúmeras vezes chorando eu nunca mais a vi todos os meus hematomas sumiram nunca mais fui ofendida por ninguém porém minha irmã e eu fazemos tratamento psicológico até hoje falar sobre nossa mãe é extremamente doloroso demorei muito para conseguir verbalizar tudo o que aconteceu porque eu choro muito eu a odeio e não sei se algum dia na vida vou conseguir perdoar minha irmã e eu não confiamos nas pessoas nossos relacionamentos com outras pessoas são sempre rasos não confiamos em ninguém afinal como alguém pode gostar da gente né se a nossa mãe nunca gostou eu escuto passos pela casa durante a noite eu tenho pesadelos horríveis procurei ajuda espiritual e no centro espírita me disseram que há entidades pagas pela minha mãe que me acompanham mas não sei se o que eu escuto é real ou somente alucinação da minha mente perturbada sei que muitos me julgarão por eu odiar a minha mãe mas ela não é minha mãe é simplesmente a mulher que me colocou no mundo e me machucou profundamente fisicamente e psicologicamente termino esse relato fazendo um alerta quantas vezes você ouviu uma criança gritar e apanhar e não fez nada olha lá o que eu tava falando eu queria que alguém tivesse feito algo por mim anos atrás o título do relato a pior maledite de todas é porque a pessoa que deveria ter me protegido foi a que mais me machucou minha mãe foi minha maledite Ana desculpa pelos erros ortográficos como eu escrevi no início do relato escrever sobre o que me aconteceu faz parte do meu tratamento beijos a todos um beijo pra você muito obrigada por compartilhar essa dolorosa história com a gente olha não lhe julgo não mas eu fico pensando parece algo muito assim mas quanto disso não acontece quanto disso não acontece e por isso a denúncia se tá desconfiado que vai investigar né escola geralmente eu sei que em escola é mais assim eu sei que eles tem um olhar mais sobre as crianças assim se vê um machucado meio assim já já acho que ou hospital também dependendo né dá uma acionada aí pra dar uma investigada mas eu acho que é mais fácil um vizinho ou alguém que tá meio por ali acabar escutando vai atrás vai não precisa é anônimo entendeu não precisa você pôr a cara às vezes precisa mas né pôr a cara lá e falar anônimo liga lá fala ó tô escutando acontecendo isso desconfio disso disso chama a polícia sei lá faz alguma coisa não é triste muito triste e revoltante e aí tá gostando dos relatos então o que você acha de deixar um like aí no vídeo hein gosta dos relatos deixa o seu like mesmo que seja nos cortes tchau